Olá pessoal! Oi gente! Tudo bem? Tô bem, e você? Também, graças a Deus. Um pouquinho de frio, tá 6 graus, mas estamos aí superando. Cortei aqui, ó, fazer a barba. Fora isso, tô tranquilo. E você? Tô bem. Não fiz a barba hoje. Não fez? Graças a Deus. Só faltava essa. Minha mulher falou, amor, já fiz a barba. Então, ainda bem, né amor? Obrigado, meu Deus. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um tema que parece para alguns ridículo, né? Para trás assim? Tá. E mais que a gente tem tido muita pergunta, né? Carta convite. O que é uma carta convite? O que é uma carta convite? É uma carta convite. Uma carta... É tão simples, né? Parece tão besta, né? É tão simples, mas é isso. E tem muita dúvida. E ninguém tem um modelo, ninguém tem um padrão. Então, vamos ensinar vocês como fazer uma carta convite. Primeiro, para que serve uma carta convite? Você convidar para um casamento, para um aniversário. Qual que é a ideia? A ideia... A ideia da carta convite é o quê? É mostrar para o CEF, né? Aqui em Portugal, que você tem aonde ficar, algum responsável por você, que você vai ter uma alimentação, que você vai ter uma moradia e cuidados de saúde. Ou seja, você vai ter um responsável por você. É, eu acho que a ideia principal da carta convite é falar que, olha, eu convidei ele para ficar na minha casa, né? Ele não precisa... Ele não vai ficar na rua. Isso. Né? Porque é muito importante isso. É importante que quem faça a carta convite seja um residente... Esteja legal. Legal. Ou um cidadão europeu. Isso. Por favor, né, gente? Não vamos pegar um ilegal para fazer uma carta convite. Uma pessoa que não se regularizou ainda, não pode... Ah, eu tô morando em Portugal. Nem estar, muito menos convidar outra pessoa. Não tem o contrato de arrendamento, não tá registrado na Finanças, não tem onde morar. Ah, mas eu vou convidar o fulano para vir para cá. Mas tem que ter uma residência. Tem que ter. Tem que estar legal. Isso. Tá? Pré-requisito. Como que faz uma carta convite? Vamos... Eu vou ler uma carta convite para vocês, para vocês entenderem como que é, né? Excelentíssimo senhor ou senhora. Eu faço as cartas convite para as empresas, quando eu presto assessoria, neste molde, tá? Para clubes de futebol, etc, tá? Então, assim, excelentíssimo senhor. Ou senhora. Inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Aí você... O Gocef. É. Conhecido como o Temido Gocef. Cidade. Porto, Lisboa... Data. Polva, onde você quiser. Tal. Onde você quiser, não. Onde você mora. Onde você mora, né? É isso, verdade. É, a pessoa vai falar que uma pessoa vai residir. Um beijo para o pessoal de Trasmontes, Alantejo. Nós estamos chegando. Vamos lá. Dia, vamos supor, hoje é dia 17 de janeiro de 2019. Carta convite. Excelentíssimo senhor ou senhora. Eu coloco assim, tá, gente? Com os nossos melhores cumprimentos. Vamos supor que seja em nome de pessoa física. Eu, Dayana, tá, 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 tá. Residente. Endereço tal, com caixa postal, freguesia, estado, tudo direitinho. Endereço completo. Completo. NIF, telefone, tá? E documento de residência, o cartão cidadão ou o seu título de residência. E por último, você coloca abaixo o sinado que embaixo não se acerva. Boa. Convida fulano de tal. O que você vai convidar? Ah, vou convidar minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu tio, quem você quiser. Fulano de tal, brasileiro, turco... Quem precisa do convite? Quem precisa? Toda pessoa que vai adentrar no país, em Portugal, pra ficar na sua casa. Ou pra ficar no seu alojamento. Quem não tiver reserva de hotel, de arbítrio, tá bom? Então vamos lá. Aí você coloca cidadão de tal país, com o passaporte, número de passaporte, validade de passaporte, expedição do passaporte. Certo? Certo. O tempo que ele vai ficar aqui. É muito importante. Você vai pegar a passagem de ida e a de volta. E vai colocar que você, que tá convidando ele, compromete-se a fornecer alojamento, alimentação e as necessidades médicas durante o período de estadia dele aqui. A passagem ele vai pro dia 18 de janeiro, vai pro dia 30 de fevereiro. Nessa data. 30 de fevereiro não. 30 de fevereiro? Vai ser mentira. Mas se for 30 de março, tudo bem. E o fim. Vem fazer turismo, né? Entende-se que é isso. Ponto. O seu telefone embaixo, a data que você tá emitindo a carta, seu nome assina. Ok? O ideal é que essa carta seja reconhecida. Firma dessa carta. Tá? Impressa e enviada pra essa pessoa junto com a passagem dela. Porque no dia que ela chegar... Isso. A pessoa vai apresentar a carta aqui em Portugal quando ela passar pela polícia. Ou em Portugal, na Espanha, na Itália. Onde ela for na União Europeia. Isso, onde ela for passar no... Como é que chama? Na União Europeia. No espaço. Sim. Na Alphandega. Polícia Federal. Isso. Onde ela for passar pela polícia federal é onde ela vai apresentar. Porque quem entra por Madrid, por exemplo, pela Espanha, não passa na polícia federal aqui. Já passa lá. Já bate carimbolar. Outra dica. Entrou por fora de Portugal. Porto, Lisboa, né? Entrou fora. Portugal, CEF em três dias. Tá? Agendamento no CEF. Chegou em Portugal. Vamos falar pra Portugal. Portugal, ó. Tô aqui. Se você não recebeu carimbola aqui em Portugal, recebeu na França, na Espanha, em outro lugar. Quando chegar aqui em três dias tem que resolver isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que tenha sido útil pra vocês. Sim. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, ativa o sininho. Compartilha com os amiguinhos. É isso aí. Isso. Vamos espalhar pra chegar nos 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50k, gente. Vamos lá. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.